Fala galera, aqui quem fala é o DomegaMessage e hoje eu vou tá abrindo um pacotinho de cartas Pokémon, por favor Capitão Hunter veja esse vídeo, tá bom, então é lá, eu tento sempre não rasgar esses pacotinhos, porque eles são muito bonitos, a maioria deles, é, mas eu acho que eu vou conseguir manter isso daqui, então você pega aqui, vamos, só um minutinho, beleza, voltei, é que eu queria salvar pacotes aqui, infelizmente, olha galera, olha a primeira carta, nossa, eu amo esse Pokémon, eu amo muito o Star Twig, tá bom, vamos ver, aqui tem a cartinha, né, aqui tem essas cartinhas aqui, é, no fim do vídeo eu vou mostrar melhor esses negócios, deixa eu chegar no fim do vídeo, então vamos ver, Star Twig, Ensino, Gara Blast, esse daqui é bonito, Clang, também é bonito, Fygon, nossa, esse daqui é um Pokémon Vodan, muito bom, Energia Psíquica, tá, então, esse daqui foi o pacote, os meus favoritos desse pacote foram, com certeza, foram, com certeza, o Fygon, o Tar Twig, e, meu Deus, é muito difícil, porque, no chão, aqui, as cartas, e o, Carda Blast, esses foram os Pokémon favoritos, as outras aqui, ó, temos, o Messino, na verdade, ele também vai entrar nos favoritos, quer dizer, todos eles são bonitos, menos essa engrenagem aqui, essa engrenagem, meio feiosa, aí tem, Energia Psíquica, aqui, né, com o deserto, e, lá, tá bom, aí, tem nada mais não? Não, aí, aqui é o pacote, do Charizard, que eu acabei destruindo, tive que abrir desse jeito, não queria, aí, agora, como eu disse, né, aqui, deixa eu mostrar pra vocês, E aí, tá o QR Code, mas, pra quem não usa QR Code, que tá o próprio código, foca, meu Deus, é, tá bom, deixa eu ler aqui, pra vocês verem, é, eu acho que essa daqui é maior, verdade, né, aí, ó, aí, tá o negócio, eu vou colocar na descrição, também, o, igual, assim, se vocês quiserem as cartas, é, quem quiser a carta aí, pode só, chegar, pegar a carta, não importa muito, não importa mais com ganhar as cartas, então, esse foi o vídeo, aí, tchau.